Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre um assunto importante. Poupança não é investimento. Eu sei que, pra galera old school, a minha mãe, por exemplo, ainda tinha dinheiro guardado na poupança. De tanto eu encher o saco dela, eu convenci ela a abrir conta num banco digital e investir num CDB. E ela tá bem feliz porque ela tá vendo a liquidez diária do rendimento dela. Então, a nossa querida poupança, com a taxa selic que a gente tem hoje, rende 6% ao ano. 6% ao ano, 12 meses, 0,5% ao mês. Basicamente isso, sem nada excepcional. Eu acredito que a maioria que investe já sabe disso, se você não sabe, eu acabei de te dizer. A poupança, pelo menos quando eu tinha dinheiro lá, ela faz aniversário, que eles chamam. Então, você tem que deixar o seu investimento 30 dias. Por exemplo, se eu investir dia 25, eu investir dia 25, dia 25 do mês que vem, que eles vão me pagar o rendimento sobre o meu capital que ficou lá na poupança. E esses bancos digitais trouxeram muita coisa boa. Eu trabalho com o IT, com o C6 e com o Inter, e os três têm CDBs de rendimento diário. Então, por exemplo, você deixou mil reais, amanhã vai ter mil reais e 30, 40 centavos, mais ou menos. Então, você vai ter o rendimento diário do seu dinheiro. Todo dia o seu dinheiro vai estar rendendo. Eles, como a poupança, são garantidos pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, se eu não me engano, o investimento é até 250 mil reais. Você vai ter o seu dinheiro assegurado que você vai receber, mesmo se o banco quebrar, mesmo se ele falir. Beleza? Então, vamos lá. Poupança, 6% ao ano. A Selic está 11,75. Então, os juros estão 11,75. Se você deixar o seu dinheiro na poupança, além de não estar ganhando, você vai estar perdendo para a inflação. Então, onde é que eu coloco? CDB Liquidez Diária, se você precisar usar esse dinheiro logo. Talvez um Tesouro Selic aí para um médio para longo prazo. Ou se você é um investidor de ações, se você gosta de comprar coisa, talvez investir na B3, na Bolsa de Valores. Eu recomendaria fundos imobiliários aí e você teria um retorno de 1%. Eu recomendo é uma palavra muito forte porque eu não posso recomendar nada. Eu não sou um assessor de investimentos, eu sou um youtuber. Eu estou estudando mercado de ações e esse tipo de coisa. Então, não é uma recomendação de compra nem de venda. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro, mas se você deixar ele na poupança, você vai estar perdendo dinheiro. Então, ficou claro que poupança não é investimento? Espero que sim. Está gostando dos vídeos? Está gostando do canal? Está gostando do meu conteúdo? Me deixe seu like, me deixe seu comentário, se inscreve no canal que eu vou ficar bem feliz. Valeu? Tudo de bom para vocês. E aí E aí